Olá professora, bom dia. Como você está? Bem, como eu posso dizer? Eu tenho um trabalho simples. Meu pai é um janitor de construção e eu trabalho com ele. Nós limparmos todas as áreas e controlamos o acesso da gente na construção. Eu trabalho todo o tempo e eu sempre tenho que trabalhar no tempo, especialmente nos semanas. Eu trabalho aqui há 11 anos. Em este caso específico, é um prazer trabalhar com meu pai. Mas eu não gosto do meu trabalho, porque eu não faço muito dinheiro, eu não tenho vida social e eu tenho que acordar muito tarde todos os dias. Uma coisa interessante. Meu pai está aqui desde que a construção foi criada e eu nasci e cresci aqui. Mas eu tenho algumas habilidades e qualificações. Eu graduei em administração de negócios e fiz uma post-graduação em informação e tecnologia de informação. Às vezes eu faço alguns trabalhos nessas áreas e eu estou sempre procuro uma boa maneira de fazer mais dinheiro. Bem, eu tenho que ir. Obrigado pelo apoio, tenha uma boa semana e tchau tchau. Tchau.